Com muito trabalho e seriedade, vai mudando a cara da cidade, arrumando a casa e colocando tudo no lugar, união e trabalho vamos todos juntos, cidade orgulho da minha vida, felicidade Fazendo mais pra quem mais precisa E ficar aí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa E ficar aí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa E ficar aí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa E ficar aí, meu orgulho, minha vida, união e trabalho, fazendo mais pra quem mais precisa